Dizem o que eu posso dizer Estou cantando agora pra você ou ir com outra pessoa É que às vezes acho que eu não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderíamos ser o melhor pra nós dois Só quero que saiba Entre razões eu vou soltar a saída Essa vez valeu a pena Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Sente o que eu posso Sente se em um segundo tudo acabar Não vou ter como fugir É que às vezes acho que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderíamos ser o melhor pra nós dois Só quero que saiba Entre razões e emoções a saída é fazer valer a pena Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Vem forte comigo Entre razões e emoções a saída é fazer valer a pena Entre razões e emoções a saída é fazer valer a pena Se não agora, depois não importa Se não agora, depois não importa E aí Tudo chega Obrigado.